No Caminho do Calvário Jesus Cristo ia seguindo Sem ao menos reclamar Sua cruz era pesada Mesmo assim ia levando Mostrando o céu e o amor do Pai No Caminho ele caiu Com o peso da cruz Mesmo assim ele seguia Para dar-nos vida e luz E a paz que agora tenho Devo a Cristo que um dia Carregou a cruz por mim Reviveu a minha vida Porque a cruz é liberdade Pois assim Jesus mostrou No Caminho ele caiu Com o peso da cruz Mesmo assim ele seguia Para dar-nos Vida e luz E a paz que agora tenho Devo a Cristo que um dia Carregou a cruz por mim Reviveu a minha vida Porque a cruz é liberdade Porque a cruz é liberdade Mesmo assim ele seguia Mesmo assim ele seguia Para dar-nos Vida e luz 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 Há um sorriso de paz Há um sorriso de amor Dentro de uma canção Quem canta para o Senhor Há um sorriso de paz Há um sorriso de amor Dentro de uma canção Quem canta para o Senhor Flores dão espinhos E a tristeza mais tristeza Mas o amor de Cristo Traz para a nossa vida beleza Há um sorriso de paz Há um sorriso de paz Há um sorriso de amor Dentro de uma canção Quem canta para o Senhor Há um sorriso de paz Há um sorriso de paz Há um sorriso de amor Dentro de uma canção Quem canta para o Senhor Flores dão espinhos Há um sorriso de paz E a tristeza mais tristeza Mas o amor de Cristo Traz para a nossa vida beleza A brisa tão fresquinha De um lindo amanhecer Passando sobre as flores Passando sobre as flores As fazem reviver O cantar dos passarinhos Numa linda melodia Anuncia com ternura Que vem chegando o dia Isto mostra a grandeza do meu Deus 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 Na cruz Jesus deu vida Deu paz e muito amor Na cruz Jesus mostrou-nos Que Ele é o Salvador Olhando para cima Olhando para cima Vamos caminhar De braços aberto está Jesus a esperar Isto mostra a grandeza do meu Deus 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 Tchau, tchau O meu sorriso agora é real Nasceu em mim uma alegria sem igual Meu coração feliz canta com muito amor Pra que o meu viver seja tão belo como a flor Sorriso real, sorriso de amor Sorriso com Cristo que é o Senhor Sorriso real, sorriso de amor Sorriso com Cristo que é o Senhor Pra você conseguir Este sorriso de amor É preciso aceitar Jesus como salvador Seu coração feliz Cantará com muito amor E seu viver será Sim, mais belo que a flor Sorriso real, sorriso de amor Sorriso com Cristo que é o Senhor Sorriso real, sorriso de amor Sorriso com Cristo que é o Senhor Sorriso com Cristo que é o Senhor Os meus dias passaram Sem que eu pudesse vê-los Sem passar um momento Sem chorar Com o coração quebrado Me arrependo dos dias E sozinho queria caminhar Meu Jesus, voltei Pra viver pra ti Caminhando só me perdi Com o coração quebrado 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 E atende a voz da minha oração E atende a voz da minha oração E deitar na minha cama, em Ti eu pensarei, Tu és o meu, meu Pai, meu Deus, o meu Rei. Minha rocha, és Tu, Jesus, ela é refúgio e proteção. Se o inimigo se aproximar, eu não temo, se estou nas Tuas mãos. Oh, meu Jesus, meu coração sorri de tanta paz. Tu és o meu, meu Deus, meu Rei, o meu Pai. Meu Deus, meu Rei, o meu Pai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ao anoitecer, quando o sol já não existe, as estrelas do céu vêm dizer que o Senhor, o meu Pai, Ele cuida de mim. E no meu caminhar, entre pedras e espinhos, o Senhor vem dizer que comigo Ele está, o meu Pai, Ele cuida de mim. E você, meu amigo, que anda tão sozinho, o Senhor vem dizer que Ele quer estar contigo, o Senhor tem cuidado de ti. Ao anoitecer, quando o sol já não existe, as estrelas do céu vêm dizer que o Senhor, o meu Pai, Ele cuida de mim. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor, o meu Pai, Ele cuida de mim. Música Ouça a voz do Salvador, Ele te chama por amor, Não te faças esperar, Ele quer tua vida transformar. Um dia Ele me chamou, agora sim, seguindo vou. Música Meu caminho é bem diferente, a minha vida Ele transformou. Um sorriso você vai ter, a tristeza não vai mais voltar. Música Ouça a voz do Salvador, Ele te chama sem cessar. Música Um dia Ele me chamou, agora sim, seguindo vou. Meu caminho é bem diferente, a minha vida Ele transformou. Música Um sorriso você vai ter, a tristeza não vai mais voltar. Música Ouça a voz do Salvador, Ele te chama sem cessar. Música 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 Eu canto agora, só canções, pra louvar ao meu Deus. Eu explico, e te peço, preste muito atenção. Pois o que eu, vou te contar, vai mudar, teu coração. Jesus Cristo, te amou tanto, que sua vida, ele deu, pra salvar a tua vida. Em uma cruz, ele morreu. Se você, não entende, a razão por que eu. Canto agora, só canções, pra louvar ao meu Deus. Eu explico, e te peço, preste muito atenção. Pois o que eu, vou te contar, vai mudar, teu coração. Jesus Cristo, te amou tanto, que sua vida, ele deu, pra salvar a tua vida. Em uma cruz, ele morreu. Seguindo sempre, sempre, meu caminho, mensagem de amor eu vou levar. As vezes, encontrando alguns espinhos, mas eu sei, não estou só, não vou sozinho. Pois eu fui escolhido por meu Deus, para ser um servo seu. Pois eu fui escolhido por meu Deus, para ser um servo seu. No meu caminhar lembro da cruz, com lágrimas nos olhos a rolar. Pensando no amor, pensando no amor do meu Deus, pensando no amor do meu Jesus. Tão grande, que morreu pra nos salvar. Pois eu fui escolhido por meu Deus, para ser um servo seu. Pois eu fui escolhido por meu Deus, para ser um servo seu. Pois eu fui escolhido por meu Deus, para ser um servo meu Deus, para ser um servo seu. Leia a Bíblia, meu amigo, e pensa em Deus Volte um pouco para aquele que te criou Leia a Bíblia e procure entender As palavras que Jesus beijou Leia a Bíblia com muito amor Pois na Bíblia você encontrará Muita paz para o teu coração Procure entender, amigo, e preste atenção Leia a Bíblia e ela abrirá Os teus olhos fechados pra ver O caminho, a verdade e a vida Procure entender, amigo E mude o teu viver Leia a Bíblia com muito amor Pois na Bíblia você encontrará Muita paz para o teu coração Procure entender, amigo, e preste atenção Leia a Bíblia com muito amor Leia a Bíblia e ela abrirá Os teus olhos fechados pra ver O caminho, a verdade e a vida Procure entender, amigo, e mude o teu viver O caminho, a verdade e a vida Ouve a Bíblia com muito amor Ouve a minha oração Meu Deus, que eu faço nesta canção Meu pensamento às vezes vagueia Segure-me firme em tuas mãos Meu Deus, às vezes é difícil sorrir Meu Deus, contudo é preciso fazer Pois não há tristeza que resista A tua presença, o teu poder Meu Deus, contudo é preciso sorrir Meu Deus, nesta minha canção Meu Deus, eu te peço perdão Meu pensamento às vezes vagueia Segure-me firme em tuas mãos Meu Deus, às vezes é difícil sorrir Meu Deus, às vezes é difícil sorrir Fazer, pois não há tristeza que resista A tua presença, a tua presença O teu poder Meu Deus, eu te peço sorrir Meu Deus, nesta minha canção Meu Deus, nesta minha canção Meu Deus, eu te peço perdão Meu Deus, eu te peço perdão Meu pensamento às vezes vagueia Segure-me firme em tuas mãos Meu Deus, eu te peço perdão Ao olhar o céu e a terra Eu compreendi Que a vida é uma grandeza Que Deus deixou aqui Ele fez as lindas flores E o orvalho que nelas caem Fez o sol com muito amor E deu a ele um lindo esplendor Ainda ele fez Ainda ele fez O homem que sou eu Sobrou minha vida Encheu-me de amor Então compreendi Que Deus é amor E agora eu digo Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Ele fez o sol com muito amor E deu a ele um lindo esplendor E deu a ele um lindo esplendor Ainda ele fez Que Deus é amor Que Deus é amor E agora eu digo Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Há um caminho a seguir Sem flores Sem flores Mas eu sei que meu Deus Comigo vai E quando a tristeza vem Eu digo Meu Senhor Venha ficar comigo Senhor Fica comigo Fica comigo Senhor Senhor Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Senhor Fica comigo Mesmo Mesmo que as lágrimas Mesmo que as lágrimas correr Não paro Pois o meu escudo é Cristo Jesus E a mensagem da cruz Eu digo Pois eu sei que Deus está comigo Senhor Senhor Fica comigo Fica comigo Fica comigo Senhor 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 Música 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 A natureza alegre Até parece que sorri Foram pois as mãos divinas Que as fizeram existir Música O meu canto se mistura Com a natureza alegre Música 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 Meu coração aberto, uma bênção a Deus pede Eu estou pensando em Deus 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 Alguém te olhando agora E esse alguém é Jesus Você precisa de Deus Não adianta querer se enganar Há um vazio imenso dentro de você Que somente Deus pode preencher Música Abra teu coração E deixe Cristo entrar E cante comigo Esta canção Música 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 Eu vou viver sorrindo Eu vou cantar com amor Tendo a esperança Esperança Em Cristo Salvador Eu vou seguindo sempre O meu Senhor Jesus Sabendo que um dia Ele morreu na cruz Ele morreu na cruz Só pra Jesus Só pra Jesus Eu vou seguindo A sua luz Música 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 É melhor assim Confiemos no Senhor A tristeza tem seu fim E a vida mais valor, é melhor assim Pra quem vive com Jesus, neste mundo tão ruim Temos gozo, vida e luz, é melhor assim Paciência e fé em Deus, pois o mundo é mesmo assim Vida é boa só nos céus, é melhor assim Para que desanimar, tudo ficará aqui Lá nos céus vamos morar É melhor assim A amargura passará Para que ser iludir É só Jesus que sabe amar É melhor assim Se o povo vive sem amor Por isso, em breve, no por fim Para os salvos, tudo é flor Lá fora cai a chuva E os pingos vão cantando Uma canção de paz, uma canção de amor Uma nova canção E a minha melodia Que canto com amor É uma canção de paz, uma canção de amor É uma nova canção Foi Cristo eu sei, foi Cristo Que pôs em mim uma nova canção Foi Cristo eu sei, foi Cristo Que pôs em mim um novo coração Lá fora cai a chuva E os pingos vão cantando Uma canção de paz, uma canção de amor Uma nova canção E a minha melodia Que canto com amor É uma canção de paz, uma canção de amor É uma nova canção Foi Cristo eu sei, foi Cristo Que pôs em mim um novo coração Foi Cristo eu sei, foi Cristo Que pôs em mim um novo coração Que pôs em mim um novo coração Amém um novo coração Amanheceu, como o sol, o jardim reviveu E as lindas flores mostram a grandeza do meu Deus Olhando tudo, presto muita atenção porque eu Em Cristo um dia, me tornei então filho de Deus Mais uma vez, Senhor, eu peço Segure em minha mão E leva-me, ó Deus, a passear Mais uma vez, Senhor, eu peço Segure em minha mão Pois eu quero sempre ao teu lado estar Olhando tudo, presto muita atenção Porque eu Em Cristo um dia, me tornei então filho de Deus Mais uma vez, Senhor, eu peço Segure em minha mão E leva-me, ó Deus, a passear Mais uma vez, Senhor, eu peço Segure em minha mão Pois eu quero sempre ao teu lado estar E leva-me, ó Deus, a paz Eu vivia longe Eu vivia longe Eu vivia longe Longe do Senhor Eu vivia triste Eu vivia triste Não tinha amor Amor, não tinha alegria, não sorria não, não tinha a certeza da minha salvação. Mais um belo dia, eu encontrei amor, gozo, paz e vida no meu Salvador. Mais um belo dia, eu encontrei Jesus, deu-me vida nova, deu-me paz e luz. Música Mais um belo dia, eu encontrei amor, gozo, paz e vida no meu Salvador. Mais um belo dia, eu encontrei Jesus, deu-me vida nova, deu-me paz e luz. Deu-me paz e luz, deu-me paz e luz. Música O tempo passou, o mundo girou. Será que Jesus não mudou? O tempo passou, o mundo girou. Será que Jesus não mudou? O homem no chão, aleijado, infeliz. Quando, de repente, Pedro ordenou, levanta em nome de Jesus. E o homem levantou. O homem no chão, aleijado, infeliz. Quando, de repente, Pedro ordenou, levanta em nome de Jesus. E o homem levantou. E o homem levantou. O homem levantou. O homem levantou. Legenda Adriana Zanotto